Muito boa tarde Itabuna, muito boa tarde região, muito boa tarde você meu amigo e minha amiga, você que está em casa agora, sentado no seu sofá, você que está aí de barão. Nosso muito obrigado, prazer por ter entrado na sua casa para a gente, uma satisfação enorme de saber que você está aí e vai nos acompanhar. Nós estamos chegando para apresentar o seu meu nosso programa bronca, o programa bronca que agora tem um novo formato, programa com novas ideias. Eu digo sempre que você muda a pancada, mas o batedor às vezes pode ser o mesmo. Você pode também mudar o batedor, mas a pancada também pode parecer a mesma. É com esse propósito que a gente está chegando depois do recesso de carnaval, que nós tivemos duas semanas fora do ar. Eu lembro para os senhores que esse programa vai estar sempre aqui no horário do meio-dia pra você, podendo ser reprisado às 18 horas aqui pela sua TV e Play. E como é que eu faço o Look Ray pra mim assistir o programa? É muito simples, você acessa a gente através de qualquer rede social, colocando o nosso endereço www.tviplay.com.br. A gente vai estar lá no Facebook, a gente está no YouTube, no Instagram, em todo lugar nós estamos. Então, portanto, você é o nosso convidado para nos acompanhar. Se você tem assinatura da TVC, o canal é o Canal 3, portanto, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. E eu começo a partir de agora destacando pra você. Olha a rua Dom Pedro II, lá no Pontal, cidade de Ilhéus, hein? Moradores reclamam de uma árvore que está grande demais e pode causar aí prejuízos a quem encostar na árvore para pegar uma carona, uma carona na sombra, né? Para evitar se molhar ou coisa parecida. Você vai ficar sabendo tudo daqui a pouquinho com o vídeo que a gente vai estar mostrando pra você, inclusive, a árvore. E aí é bom que você fique atento, muito cuidado e a gente vai estar chamando sua atenção. Prefeitura, ainda falando de Ilhéus, Prefeitura de Ilhéus tem nova empresa de lixo. O prefeito destacou aí um vídeo, ele vai estar mostrando, vai estar dizendo sobre essa nova empresa que ele está colocando, vez que o prefeito restringiu o contrato, o prefeito acabou com o contrato que ele tinha com a Solar Ambiental. É tema que nós vamos estar focando aqui daqui a pouquinho, a gente vai estar falando dentro do programa A Bronca. Olha ainda em Ilhéus, a escola do Couto, bairro distrital, foi arrombado, os vândalos levaram tudo que encontraram pela frente, o que eles não encontraram, eles quebraram, fizeram lá das suas, deixaram uma bagunça total. A gente vai estar mostrando também aqui dentro do seu programa A Bronca. O programa A Bronca é sempre para a semana, a gente quer estar aqui mostrando os nossos parceiros, as pessoas que vão estarem com a gente. E de início, agradecer a você, meu amigo e minha amiga, por essa fantástica audiência. Você de qualquer ponto das cidades Ilhéus e Itabuna, Una, Canavieiras, você de Bicaraí, nosso muito obrigado. Vamos falar aqui de Itabuna, olha, recadastramento biométrico começa hoje, segunda-feira, aqui na cidade de Itabuna, para evitar aquele corre-corre nas filas, para evitar você lá o tempo todo, para evitar que você vá de última hora. Aproveite já que está começando hoje, vá logo e resolva a sua vida. Vamos falar também que a Ford não pode dar calote socioeconômico nos trabalhadores. Quem diz isso é o Josias Gomes. E ainda, aqui dentro do nosso programa, o ministro Bolsonaro, Paulo Guedes, ele explica sobre atividades no campo, meu querido Rafa. Sobe aí, Rafa! Meus amigos, meus amigos, olha, uma situação vem acontecendo lá na cidade de Ilhéus e vem chamando a atenção de toda uma comunidade. vem chamando a atenção de modo geral dos munícipes, que é a questão do lixo lá na cidade de Ilhéus. O prefeito acabou, eu falo uma linguagem logo direta e reta, acabou com um contrato com a empresa solar ambiental, uma empresa que já estava há oito anos desenvolvendo o trabalho, acabou o contrato e improvisou-se aí uma outra empresa que já estava guardada lá na cidade de Ilhéus e essa empresa está aí atabalhada, sem saber para onde vai, de onde vem, ou seja, até onde chega está bom. Minha mãe costuma sempre dizer dessa forma, meu filho, a gente tem que ter um norte, quem não sabe para onde vai, até onde chega está bom. É o que aconteceu com a empresa, a empresa chegou na cidade e não tem uma leitura ainda dos problemas, de onde começa e termina em Ilhéus a sua malha viária e por aí vai. Mas eu vou entrar nesse assunto, no detalhe, daqui a pouco, nem agora não, porque tem muita coisa para a gente falar aqui dentro desse programa. Quero, antes disso, falar para os senhores de uma situação, meu querido Rafa. Mostra para a gente nessa outra tela aí, uma árvore lá na rua Dom Pedro II, bairro do Pontal, que vem chamando a atenção da população. Traz aí o vídeo, meu filho, coloca na tela para cair na casa do povo, manda aí. Boa tarde, amigo Luke Reis. Aí, a situação aqui da Dom Pedro II no Pontal é essa aqui, você está vendo, essa árvore aí, nessa altura, as galhas encostando lá no fio de alta tensão, está vendo? Moradores correndo risco, quando chove, certa, essa árvore fica molhada, as galhas batem na alta tensão lá no 13 mil volts. E o que acontece é isso aí, alguém pegar nessa árvore molhada, vai morrer eletrocutado na hora, certo? Vai morrer carbonizada aqui embaixo, o descaso da prefeitura, Coelba e tudo, a Dom Pedro II no Pontal. Ok, muito obrigado, muito obrigado, meu querido Kleber, por esse presente, por ter mandado para a gente. Você pode fazer a mesma coisa, viu? Você pega o seu celular, coloca ele lá assim, ó, na posição horizontal, ok? E aí, se você viu alguma coisa, você faz um registro de 30 segundos até 45 segundos, a gente coloca aqui. Caso contrário, se for uma coisa assim de grande impacto, você pode trazer até um minuto, dois, não tem problema. A gente faz aqui a edição, seja o nosso repórter por um dia. E aí você vai nos apresentar a demanda existente na sua localidade, aí onde você está. E nós vamos, claro, chamar a atenção das autoridades. Nós vamos dizer, prefeito! Ô prefeito! Resolva o problema. O nosso programa, seja a cidade qual for, Tabuna, Ilhéus, Canavieiras, Buna, Mutuns, Buararema, Ubatã, Ubatã, Ubatá, Bagum Bugi. O nosso sinal, ele chega até mesmo na Lua, porque lá está o satélite e nós estamos também na internet. Há essa convergência e isso tem nos facilitado a andarmos demais. Esse programa ficou fora do ar por duas semanas e pessoas de diversos lugares me mandaram mensagens procurando saber onde estava o programa, o que estava acontecendo. Tem uma mensagem aí, Rafa? Se tiver, solta aí para os senhores verem que a gente não está aqui de brincadeira. Eu não estou conseguindo. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Olha, Luca, eu tenho tentado conseguir entrar no teu programa e não estou conseguindo. Eu vou hoje no Nelson Costa, eu vou pedir a Tayane para ver se ela consegue abrir, se tem alguma coisa para baixar aí para eu conseguir entrar. Porque eu entrava e agora não estou entrando. Tem umas duas semanas que eu não estou conseguindo entrar. Tá aí. Senhores, perceberem que a gente, nós não estamos aqui de brincadeira. Graças a Deus, a gente tem uma legião de pessoas que, como diz minha mãe, aprecia o nosso programa, que está sempre nos dando o carinho da grande e amável audiência. Olha, foi do bloco de comerciais na volta. Eu venho colocando a fala do prefeito com relação à nova empresa de lixo que ele colocou e a rescisão do contrato com a Solar Ambiental. Aguenta aí! A Bruca dá um tempo, volta já! Estamos de volta com o seu meu nosso programa, a Bruca, direto dos estúdios da TV e aqui na cidade de Itabuna, no Palácio das Comunicações, nós estamos e, é claro, estamos chegando até a sua casa, através da nossa torre antena. A direção geral é de Amâncio Barbosa Filho, a direção de programação é do companheiro Keiji Amaguchi. Mandando as imagens até a sua casa, tem o companheiro Rafael, a produção é de todos os nossos colegas colaboradores e está sempre aqui, um ajeita uma coisa, um ajeita a outra. Cadê aquele rapaz, hein, Rafa? Cadê aquele rapaz? Lembra dele? Tem uma vietinha aí pra ele, não tem não? Vai preparando, cadê? Lembra dele? Se você não tiver vieta, eu tenho de cá, viu? É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Isso aí é como ele está, né? O palmeceu no Palinão que ele recorreu. Ah, foi? Não, deixa ele recorreu. Não, então tem outra aí, tem uma que é melhor ainda. Cadê aquele rapaz que está preso? Pronto, tem um que está preso. Olha, vamos trabalhar. Brincadeiras à parte, meus amigos, a Prefeitura de Ilhéus, através do seu prefeito, o médico ortopedista Dr. Mário Alexandre, aquele que está ali, ele rescindiu um contrato com a empresa Solar Ambiental. Quem é Solar Ambiental? Uma empresa genuinamente ilhense, que já estava prestando o serviço de coleta de resíduos sólidos, ou seja, o catamento do lixo, para a gente falar uma linguagem mais direta, estava coletando o lixo da cidade de Ilhéus há oito anos. E aí tem várias falas, viu? Várias versões do porquê do rompimento do contrato. Eu vou dizer apenas uma coisa para os senhores. Acredite, a empresa quebrou. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu estou lá na cidade de Ilhéus, estou acompanhando de perto essa situação. A empresa, meus amigos, quebrou. A Prefeitura tem uma dívida hoje orçada em cinco milhões de reais com a empresa. O valor real do contrato, a empresa não diz, a Prefeitura também não apresenta. Muito embora, é importante dizer o seguinte, o contrato é público. Portanto, ele tinha que ser de visualidade universal para todos. Os munícipes poderiam saber. Deveria estar lá escrito no portal da transparência qual o valor exato do contrato. Uns falam de 250 mil, outros falam de 900 mil reais o valor do contrato. O fato é que ninguém sabe o que está acontecendo, o que está por trás disso. E foi feito lá um acordo. A empresa saiu de baixo. A empresa não podia, não tinha mais condições de desenvolver o trabalho. Caminhões velhos, quebrando. Tudo isso por conta dos atrasos de salário. Eu vou trazer aqui, eu vou tentar trazer aqui o dono da Solão Ambiental, o Antônio Cavalcante, para ver o que é que ele vai dizer. Bom, o fato é que a rescisão do contrato aconteceu na quinta-feira. Ilhéus entrou num caos de epidemia total de sujeira. A cidade ficou, meu amigo, intransitável. Até hoje, a empresa que entrou, ela não tem essa quantidade toda de caminhão ainda não. Salvo engano, tem 12 caminhões. Não é o suficiente para resolver o problema. Uma empresa nova reaproveitou os funcionários da outra empresa, da Solão Ambiental. A coisa está uma confusão tremenda. Você liga um rádio dentro de Ilhéus, o que mais tem é a gente reclamando de lixo em suas portas. Vamos ver o que é que o prefeito tem a dizer com relação à nova empresa. Ele que apresentou a empresa no sábado, juntamente com o sindicato, com o Zé Carlos do Sindilimpe, com parte dos funcionários da Solão Ambiental, a antiga empresa. O prefeito chegou ali à frente. Do lado dele está lá o secretário de desenvolvimento urbano. Acho que é ele ali, o secretário de desenvolvimento urbano, o Hermano Fannig. Bota aí, Rafa, o que o prefeito tem a dizer com relação a essa nova empresa aí, prefeito. Mais uma vez aqui no sábado, com a nova empresa que vai ser da coleta de lixo. O nosso amigo Zé Carlos, a turma que nós aproveitamos, inclusive da outra empresa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Solão Ambiental pelo entendimento, junto com a Prefeitura Municipal de Ilhéus, com o sindicato dos trabalhadores do lixo, dizer que foi muito importante a contribuição da Solão Ambiental para a cidade de Ilhéus, com o nosso amigo Cavalcante. Infelizmente, não deu para a gente continuar, mas a luta continua. E eu quero agradecer ao trabalho realizado pela Solão Ambiental. E agora, com um novo momento, nós fizemos, enquanto a licitação não está na rua, a contratação de uma nova empresa durante 90 dias. E aproveitamos praticamente todos os bons servidores da empresa Solão Ambiental, dentro do acordo com o Zé Carlos, nosso amigo também, que tem feito um trabalho diferenciado na cidade, para que a gente possa melhorar o atendimento do lixo na cidade, manter como estava e também levar alguns avanços na nossa cidade. Pedir à empresa que a gente já comece a falar sobre a educação, mostrar o horário do lixo, porque não adianta também nós aqui, todos os dias, tirarmos o lixo todo dia da cidade, de manhã e de tarde, está o lixo sendo colocado no horário fora do expediente. Então, nós conversamos com a empresa, para que a gente possa estar nas rádios, nos blogs, divulgando esse momento, conversei com a equipe também de serviços públicos, para que a gente possa estar divulgando na comunidade o horário do lixo, que a gente tenha cuidado, porque o lixo, eu como médico, sei, o lixo na rua é questão de saúde. Então, a comunidade também tem que entender que tem um horário de ser chamado. O José Carlos sempre me diz, prefeito, Marão, a gente precisa colocar, para que as pessoas coloquem o lixo naquele horário, para que quando você deixa o lixo fora, o cachorro vem, rasga, tira, o lixo fica. Então, até para você limpar, dificulta o trabalho dos nossos amigos, dos nossos servidores, enfim. Mas o que a gente quer é transparência, fazer a diferença na nossa cidade, lutando. Você vê que ontem saiu a empresa Solar Bental, hoje eu fiz questão de vir pessoalmente, como prefeito, dar boas vindas à nova empresa e dar boa sorte a esses servidores ilhaenses, pais de família, que trabalham diuturnamente para ver a cidade limpa e dar melhor conforto para a nossa cidade. Então, vamos ajudar, vamos ajudar, não amarão, a cidade de Leos, aqueles que visitam a cidade de Leos, ter cuidado na hora de colocar o lixo. Então, enfim, um grande abraço, mais uma vitória para a cidade de Leos e um novo momento entrando, que é a nova empresa CTA, por esses 90 dias, enquanto não se tem a licitação. Um grande abraço, muito obrigado, parabéns a todos, desejo a boa sorte nesse novo momento da cidade de Leos. Um abraço. Ok, está aí a fala do prefeito apresentando a nova empresa. Seria interessante se o prefeito apresentasse também para a sociedade o porquê que ele restringiu, porquê que ele cancelou o contrato com a empresa solar ambiental, o que levou, porque a empresa desenvolvia um trabalho na cidade que toda uma população gostava. A empresa não fazia um trabalho na cidade que deixava o povo de Leos insatisfeito, não. Quando é que vai ser a licitação? Qual o valor que essa empresa aí agora vai receber para fazer a coleta de lixo? São perguntas que a população quer saber. Porque a empresa solar ambiental conviveu na cidade de Leos durante os dois anos do governo Mário Alexandre, encurralada na parede, com o repasse atrasado por parte do município, estrangulada há 24 horas, tomando empréstimo para pagar folha dos servidores da empresa de coleta de lixo, para pagar postos de gasolina, para fazer reposição de peças e equipamentos, uma série de demandas, entendendo a crise municipal e as dificuldades do governo. De repente o prefeito me aparece com a outra empresa já aí, embaixo da manga, e diz, não, nosso contrato não serve mais, deixe aí, eu não quero, muito obrigado. E o cidadão faz o que com os caminhões dele que acabou no município? Porque ele vem há oito anos e se vir no município. Prefeito, o senhor está colocando uma arma na cabeça desse cidadão, desse pai de família, desse profissional, desse homem direito, dessa pessoa que quando o senhor estava com dificuldade o homem ajudou. O senhor, do nada, atrasou o pagamento, o repasse à empresa, por conta de seis meses, fazendo um acúmulo financeiro gigantesco, o que inviabilizou a empresa de trabalhar. E aí, do nada, o senhor diz, não quero mais, não dá mais. Já tem uma outra guardada e acabou. E o cara faz o que com os caminhões dele agora? Os carros todos depreciados, que foram depreciados face ao serviço, sem qualidade de manutenção, porque não existia o dinheiro. O senhor vai pagar os restantes, os aditivos finais que o senhor ficou devendo à empresa? São questionários que o prefeito precisa dizer e eu vou tentar entrevistar o prefeito, porque essas perguntas eu preciso fazer a ele. E aqui eu não faço nada em nome da empresa, não. A empresa não está me pedindo nada, não. Eu não tenho relação nenhuma profissional, pessoal, nada. Eu apenas conheço o dono e ele convocou a imprensa para mostrar a sua real dificuldade. É situação do cara botar um revólver aqui, meu amigo, e Deus o livre, se não for um homem de Deus, se não tiver uma família, se não for contrito com a fé, o cara faz uma bobagem, por conta de ações como essa. Não foi a empresa que disse, eu não quero mais, não. Foi o prefeito que disse, não dá mais para você, acabou aqui. Mas por quê? Porque se a empresa ficou devendo alguma coisa, é porque a prefeitura deve muito mais ainda. Então, prefeito Mário, eu acho que esse não é o conceito bom, não é isso que a população quer saber e o senhor precisa responder isso aí. Olha, eu vou no bloco de comerciais, na volta eu venho com muito mais aqui no seu programa A Bronca. Aguente aí. Estamos de volta com o seu, meu, nosso programa A Bronca. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Levita, rapaz. Popular Barba, lá na cidade de Ilhéus, assiste a gente. Está plugado, está sintonizado. Meu amigo Tovo, lá na Conquista, Bar do Tovo. Um abraço para você, meu amigo Cristóvão. Muito obrigado. O Birajara Madureira, lá no Pontal também, assiste a gente. Valeu, muito obrigado pelo carinho, pela audiência maravilhosa. Meu amigo Zanata também, lá na Barra de Itaípe, rapaz. Eu tenho vários telespectadores na Barra de Itaípe. Uma delas é a mãe de Luísa, lá na Barra de Itaípe. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho. Cristina, também ali na Central de Abastecimento do Malhado, em Ilhéus, na Avenida Uberlândia. Está assistindo o programa, próximo dela ali tem meu amigo Maninho. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês todos os dias. Lembrando que o programa A Bronca vai estar no horário do meio-dia para vocês. Todos os dias de segunda a sexta tem A Bronca na sua casa, viu? Anote aí. Olha, deixa eu dar um recado aqui. Os moradores lá do distrito do Coto, região distrital de Ilhéus, meus amigos, eles estão chateados na Bronca por conta das ações dos vândalos lá naquela localidade. A pergunta é, cadê a Ronda Rural? Sabe, aquelas viaturas que estão sempre passando nos distritos em Ilhéus? São 23 vilas, distritos e povoados. Um total, meu amigo, é uma cidade gigante nesse sentido aí. Você tem Sambaituba, Itaguai, Nema, você tem Cururupi, Acuípe, Olivença, Coto, Santo Antônio, Santaninha, Rio do Meio, Riacho do Corrinu. É tanto lugar, rapaz, em Ilhéus tem nas zonas e vilas distritais. E aí a gente não vê, não sabe da zona rural. Vejam só, meus amigos, o que fez a bandidagem lá no colégio do Coto. Solta aí, Rafael. Olha lá. Aquilo ali, abre tela cheia aí, meu filho, pra mim. Abre tela cheia. Meus amigos, essa escola aí, tá vendo o que foi que a vagabundagem fez? Os malandros, os malecos, eles pegaram a merenda escolar, entraram na escola, bagunçaram com tudo, quebraram tudo, levaram a merenda. O que não puderam levar, ali, a dispensa como tal. O que eles não puderam levar, eles bagunçaram com tudo. Jogaram o livro no chão, rasgaram, acabaram com tudo, dá pra ali. Ali, na escola do Santo Antônio, no Coto, na cidade de Ilhéus. O Coto, Santo Antônio, são dois locais vizinhos, vizinhos, bem próximos um do outro. E, às vezes, os alunos saem do Santo Antônio pra estudar no Coto. Saem do Coto pra estudar no Santo Antônio. Porque são dois locais, basicamente, próximos um do outro. E aí, a malandragem aproveita pra agir, pra fazer, tomar dessas... Pra ter esse tipo de atitude. Pelo amor de Deus, isso deixa a gente triste, porque não é essa a escola que a gente quer, não é isso que a gente pede pra ver. Olha, ainda lá no Coto, Santo Antônio, eu trago um áudio a partir de agora com uma moradora lá da localidade. Ela vem falando com relação à escola, que até hoje estão sem aulas, os projetos lá não estão acontecendo como deveria acontecer. Portanto, eu tenho a dona Lília lá do Coto e ela vai falar. Rafa, joga o áudio da dona Lília aí, lá do Coto. Luc, boa noite. Ô, Luc, bora chamar a atenção aí pra ver se dá um resultado aqui. Aqui no Distrito de Santo Antônio, ano passado, os meninos, as pessoas que terminaram o primeiro grau, o diretor disse pra os alunos que era pra fazer a matrícula aqui mesmo, que os meninos continuariam o segundo grau aqui. Quando a gente já tá em março e até hoje o distrito não teve o curso da escola da Emitec, que é o segundo grau completo. Tem sala, tem professor, tem tudo, mas até hoje ninguém da Emitec deu a decisão se esses meninos vão estudar ou não. Ok, com a palavra a Secretaria de Educação do município de Ilhéus. Olha, recadastramento biométrico começa nesta segunda-feira aqui em Itabu, né? O cartório eleitoral da cidade abarca também os municípios de Itapé e Jussari. Retomará nesta segunda-feira, portanto, dia 11, eu creio que já começou, o recadastramento biométrico daqueles que não conseguiram fazer o procedimento na etapa anterior e por isso estão com o título cancelado. Não dá tempo a mais nada, apenas para agradecer a você, fazer o convite para amanhã, horário do meio-dia, hein? Estaremos aqui com o seu, meu, nosso programa Bronca. Só lembrando, esse programa hoje, programa de estreia no horário do meio-dia, mas nós estaremos reprisando logo mais à noite para você às 18 horas. Então, portanto, meu, muito obrigado a você, meu amigo e minha amiga, obrigado a você, Rafa, obrigado ao companheiro Kenji Amaguchi, obrigado ao companheiro diretor-geral dessa casa, o Barbosinha, por acreditar no nosso trabalho. A você do outro lado, a você de dentro de casa, valeu, muito obrigado, a Bronca dá um tempo, volta amanhã.